vamos então elevando os nossos pensamentos a Jesus nosso Mestre a Deus nosso Pai, Criador cumprimentando os perfeitores espirituais aqui presentes já há tantas horas nos acolhendo, nos protegendo lembrando que onde quer que estejamos quando nos ligamos com Jesus esses perfeitores, os nossos, os nossos aguardam, se fazem presentes para nos dar cobertura a ajuda que necessitamos Mestre amado Jesus fica conosco cantar-nos nessa manhã nesse estudo nessa noite, nesse estudo ajuda-nos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e consigamos aprender tudo aquilo que Emmanuel vem trazer para nós nessa noite graças a Deus todos estão me ouvindo bem? sim então o capítulo de hoje que a gente vai estar estudando é do livro Caminho, Verdade e Vida capítulo 100 que se intitula Auxílios do Invisível e esse capítulo que a gente vai estudar demora colher do livro Atos dos Apóstolos para quem não sabe o livro Atos dos Apóstolos ele foi um livro descrito por Lucas depois que Jesus já tinha ido embora já tinha falecido e ele faz o que? ele retrata a vida dos apóstolos a expansão do evangelho tem vários capítulos sobre Paulo de como é que foi essa a condição deles a experiência deles as dificuldades enfim quanto só é dos apóstolos depois da saída de Jesus? agora se a gente for parar para pensar um pouquinho se a vida dos apóstolos dos doze apóstolos enquanto Jesus estava vivo não era fácil por causa das percepções vocês conseguem imaginar como é que era a vida dele depois que Jesus foi embora? estava todo mundo apavorado tanto estava apavorado que negaram Jesus não tiveram coragem de ficar perto dele mal estavam lá na hora da cruz a gente sabe que estava só João, Maria e Maria do Maridão né? perto da cruz eles estavam apavorados porque eles pensavam puxa, se Jesus não está aqui para me defender mais quem será de mim? vou virar comida de leão então esse verso retirado do capítulo doze de Atos fala um pouquinho dessa dessa experiência né? e depois de passarem a primeira e a segunda guarda chegaram a porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesmo e tendo saído percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele super importante aqui a gente prestar atenção em algumas coisas é primeira coisa para a gente refletir nessa 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 situação aqui só para dar um pouco de contexto do que estava acontecendo aqui primeiro a ser morto depois que que Jesus desencarnou foi Tiago e Herodes para o rei Herodes para deixar os judeus felizes ele percebeu que quanto mais ele fosse perseguir os cristãos mais felizes os judeus ficavam então ele começou uma percepção acirrada com os eles e prende Pedro Pedro está na cadeia essa história de Pedro o que ele está contando é que Pedro estava na cadeia e ele a gente vê aqui passa uma primeira e a segunda guarda chegaram a porta de ferro que dá para a cidade chegaram o que? porque Pedro não estava sozinho Pedro estava com alguns anjos quem são anjos? são prefeitores espirituais são espíritos que são da equipe de Jesus que estavam auxiliando os apóstolos naquela época a qual se lhe abriu por si mesmo e tendo saído percorrer uma lua e logo o anjo se apartou dele olha só a gente fica falando de mediunidade achando que mediunidade é coisa de espírita isso é em atos como é que Pedro escuta o anjo falar Pedro Pedro foi lá e falou assim Pedro se mexe Pedro levanta aí ele estava algemado a duas cadeiras algema cai aí o anjo fala para ele põe a capa eles passam pelos soldados e ninguém vê e ele sai da cidade e ninguém vê então a prova da mediunidade não é Pedro sonhando Pedro estava lá com o anjo o anjo aí ele a gente não sabe se ele estava realmente materializado ou se era simplesmente a evidência de Pedro mas o ponto é que ele estava seguindo as instruções que o anjo estava dando para ele então a gente achar e Jesus mostrou isso várias vezes para a gente que a mediunidade que já existia dois mil anos atrás então essa é a situação Pedro saindo da prisão como se nada estivesse acontecendo ninguém viu ele depois que descobriram eles ficaram atordoados sem entender como é que ele fugiu dessa prisão né mas é esse é o contexto aí o que a beleza do que Emmanuel faz ele vai pegar esse texto esse ainda é grande né porque normalmente ele pega uns versos e tem cinco palavras e faz o capítulo inteiro é impressionante a gente ver aí a evolução espiritual do incerteza porque a gente mal consegue escrever duzentas palavras e de repente a gente vê que ele de cinco vai virar duzentas ou quinhentas ou mais enfim então aí a gente vai ver o que Emmanuel está falando para a gente os homens esperam sempre ansiosalmente o auxílio do plano espiritual não importa o nome pelo qual se designa esse amparo na essência é invariavelmente o mesmo embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo então não importa o nome que a gente coloque a gente está falando a mesma coisa as denominações apresentam interesse secundário esse não é relevante todo mundo está entendendo que tem intercessão o essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero olha só essa colaboração é real é existente para todo o crente sincero é importante a gente lembrar disso porque a gente não está vendo com os olhos e acha que porque é invisível é inexistente e uma coisa não tem nada a ver com a outra a gente já sabe como está alinhado com o que a gente conversou antes né no entanto a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos sob cadeias pesadíssimas o pescador de Capanaum vê aproximar-se um anjo do senhor que o liberta atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão caminha ao largo do mensageiro ao longo de uma rua contudo o emissário afasta-se deixando-o novamente entregue a própria liberdade de maneira não desvalorizar-lhe as iniciativas e quantas vezes a gente não quer que os espíritos resolvam os nossos problemas né fala assim você não podia me falar o que eu tenho que fazer né aí eu vou no tarô eu vou lá mulher que lê sei lá amendoim né porque eu não consigo me achar e quero que me fale o que eu tenho que fazer e o que a gente está vendo aqui é que a intercessão vem mas eu tenho o livre arbítrio e o que é que eu vou fazer com as minhas escutas essa exemplificação é típica os auxílios do invisível são incontestáveis se jamais falham em muitas multiformes expressões no momento oportuno então olha só ajuda vem quer dizer que ajuda vem do jeito que eu quero na hora que eu quero não não é isso ajuda vem de acordo com o meu merecimento e de acordo com o que eu preciso porque se o se o meu filho ficar pedindo cachorro quente eu já falei isso várias vezes de manhã de tarde de noite todos os dias da semana ele vai adorcer eu como mãe eu vou ter que falar não você vai ter que comer espinafre vai ter que comer brócoli vai ter que comer frango ele não vai ficar feliz ou uma uma outra experiência que muitos de nós como pais passam videogame videogame pela criança ela vai jogar videogame sete horas por dia não vai nem na escola é isso que é bom pra criança? não nós como pais vamos dar o que? vai pra escola vai ler vai tomar banho vai escovar o dente é isso que Deus faz pra gente muitas vezes e a gente não entende né mas é imprecedível não se vicia o crente com essa espécie de cooperação aprendendo a caminhar sozinho usando a independência e a vontade no que é justo e útil isso também é muito importante usando a independência e a vontade quer dizer a minha individualidade o meu tempo a minha vontade minha ação tem que ser usada no que é justo e útil não é só pra mim não é só pra mim eu não posso viver só pra mim eu não posso fazer só o que eu quero eu não posso ficar só querendo me divertir se eu fizer isso eu não tô criando nada de bom eu não tô acumulando nada de bom pra comunidade pro bem-estar de todos eu tô vivendo de uma forma é do citrado é do isso eu não tô amadurecendo moralmente né e que muitos de nós vivem assim né o Divaldo fala que 90% da população mundial dorme o que que ele quer dizer isso come faz sexo trabalha só faz isso e aí a gente se pergunta eu tô fazendo a mesma coisa convito convito de que se encontra no mundo para aprender que eu até o momento tava comentando agora há pouco aprender e nem todo mundo gosta de aprender né que é duro se a gente aprender tem que aprender porque a gente não sabe aí da preguiça da sono e aí a gente tenta estuda e aí vem que vão aprender aí tem que porque o o conhecer e o saber é muito diferente eu posso conhecer muitas coisas mas a sabedoria significa que eu tô colocando elas em prática né e o que ele tá falando aqui é dessa sabedoria de eu colocar em prática né então a gente tá aqui pra aprender não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários a sua condição de aluno nós somos alunos e quantas vezes a gente tá passando por um problema e eu falo mas por que comigo por que isso aconteceu mas eu não mereço que eu fiz nada de errado a gente se esquece que a gente é aluno e a gente esquece que nessa vida a gente não tem nada de errado a gente pode até achar isso né mas ninguém ia ficar perfeito senão a gente não tava encarnado nesse mundo tava num planetinha bem mais evoluído do que esse mas a gente traz uma memória caralho que é de muita coisa então o que Emmanuel tá tentando fazer aqui nesse capítulo é passar pra gente que os que essa aí era mais ou menos na época da Páscoa que isso se passou então logo depois Jesus vem embora né e ele tá querendo mostrar pra gente que esses apóstolos Pedro devia estar inseguro morrendo de medo devia estar com a sua confiança em Deus em Jesus baqueada né eles eram muito frágeis nós somos frágeis é como se a gente fosse uma velhinha acesa qualquer ventinho mais forte apaga essa velhinha né eu tô tem muita perda aí acontece qualquer coisa apagou velho então como é que a gente consegue trazer essa essa firmeza né então como a gente tava falando isso aí eu já já comentei com vocês a essa passagem evangélica que é que tava acontecendo essa percepção do judeu todo mundo conhece né horrorosa e foram dezenas de anos nesse jeito Pedro assustado amarrado lá algemado préstima se entregue aos judeus e a gente fica imaginando o que será que ia acontecer com Pedro quando isso acontecesse né e aí o Manos aparece imagina a surpresa dele tá lá numa prisão calabouço a gente fica imaginando como será que era uma prisão pra um cristão dois mil anos atrás não devia ser nada agradável né nem limpinha de repente aparece um anjo e aí Jesus mostrando eu estou presente eu tô vendo o que você tá passando será que Pedro tá orando provavelmente tá ele tá pedindo ajuda provavelmente tá aí nessa passagem evangélica inclusive falar que muitos estavam orando por Pedro por Pedro tá sendo maltratado preso e aí a gente pensa então no poder da oração quando muitos estão orando junto é como se a gente fizesse um peixe uma corda né por isso quando as pessoas chegam pra gente e falam assim olha por mim pede por mim põe o nome no caderno é importante fazer isso porque quando a gente tá sozinho a gente pode se sentir frágil fraco a gente não consegue enxergar a verdade é esse invisível que tá ao nosso lado e às vezes essa ajuda de uma pessoa de outra de outra vai mudar a perspectiva vai fazer outras coisas acontecerem por exemplo a Célia tá com problema de encanamento na casa dela tá vazando lá aí ela chega pra mim Ana você sabe quando você tá é o cano furado que tá minha pia tá vazando eu vou falar não não sei mas eu sei quem sabe e aí eu vou lá e busco alguém que sabe consertar cano e essa pessoa vai lá na casa da Célia consertar cano no plano espiritual acontece muitas vezes às vezes eu tô murchada com medo e tal e eu rezo pelo meu pai eu rezo pela minha avó eu rezo pro meu ojo da vaga por uma coisa que ele não sabe resolver porque ele não chegou naquele grau evolutivo mas ele vai pedir ajuda pra alguém que pode ajudar pra alguém que sabe né quando a gente tá quando a gente junta essas preces é como se a gente montasse uma rede um networking para todos nós então é importante a orar é importante vir ao centro ou vir à igreja porque nesses lugares a gente recebe esse suporte maior porque normalmente a gente não recebe sozinho não consegue sozinho né então ontem e hoje os homens esperam ansiosamente o auxílio do plano espiritual não mudou de dois mil anos pra trás pra cá Emmanuel tá falando pra gente as coisas pioraram as coisas complicaram um pouco mais aqui talvez a gente sabe que o mundo melhorou né a violência não é tanta as mulheres são respeitadas as crianças são gente as pessoas não são mais desgravidadas o mundo evoluiu mas as pessoas continuam sofrendo outros tipos de sofrimento e aí pra gente concretir né hoje a gente sabe que tem dois tipos de pessoa que vem no centro espírita ou vem por amor ou vem pela dor e 10% vem pelo amor a maioria de nós vem porque sentou em cima do pé e cansou cansou de sentir a dor e falou assim não vou dar vou ter que levantar tô com preguiça de não ser eu prefiro ver televisão mas olha vai tá doendo tanto meu rumo que eu vou levantar meu rumo do prédio e eu vou esses somos nós esses sou eu tu e eu né então a primeira reflexão é por que a gente tá aqui hoje pra quê o que a gente tá buscando de verdade no fundo a gente não tem que buscar que os nossos problemas sejam resolvidos a gente precisa desses problemas na nossa vida porque nós somos alunos esses problemas estão fazendo a gente refletir em situações que normalmente a gente não refletiria mas isso não significa que a gente precisa passar por isso sozinho Jesus falou pediu pitereis batei e abri-se o gozar tem no livro no evangelho segundo o espiritismo exatamente o capítulo só falando nisso de Jesus falando nem pede busca aí alguém pode falar mas pra que que eu preciso pedir se Jesus vê tudo como o espiritismo que espera porque vê ele é o governador planetário ele é o responsável ele é o CEO do planeta Terra ele vê tudo sabe tudo é o nosso irmão mais velho Jesus não é pai pai é Deus Jesus é o nosso irmão mais velho alguém que sabe muito mais do que a gente ele tá ele veio aqui como modelo como guia muita gente pode pensar mas pra que que ele fez por que que ele não se salvou né ele escutei essa pergunta outro dia né mas ele tinha tantos poderes porque ele quis mostrar pra gente que o sofrimento faz parte do teu arrecadamento que é possível você fazer o bem você trazer alegria pros outros ele ele pregou durante três anos e mudou a história mudou a história num ponto que ele mudou o calendário calendário dos judeus calendário daquela época não é calendário que a gente tem hoje cada vez que a gente fala hoje é dia 26 de outubro de 2023 isso é porque Jesus veio né se os homens entenderam ou não entenderam isso tá dentro da ignorância de cada um né que eu posso trazer o Einstein aqui pra falar pra gente mas será que todo mundo vai entender o que você tá falando não parece que tá falando sânscrito por nós então mas ele veio a missão dele foi o que? ensinar que é possível ser bom é possível amar é possível não julgar mesmo quando você tem todos os odds contra você né que é a situação dele e e ele como governador planetário ele cuida da gente aí a gente pode pensar puxa eu tenho vergonha de rezar pra Jesus ele tá tão ocupado né tem tanta gente tem oito bilhões de pessoas pra cuidar vai prestar atenção em mim pede pro seu anjo da guarda pede ajuda pro seu anjo da guarda porque se ele não puder te ajudar ele vai saber pra quem pedir ajuda a gente nunca tá desamparado mas Jesus falou vim pede busca ajuda porque quando ele ia apurar as pessoas qual que era a primeira pergunta que ele fazia o que você quer o que você quer e essa pergunta é importante a gente fazer o que eu quero não eu quero ter um casamento bom o que que eu tô fazendo pra isso acontecer tá eu brinco meu marido todo dia então eu tô indo o que que você quer eu quero emagrecer tá bom qual a sua dieta donuts do café da manhã então não né o importante Jesus fazer essa pergunta pra que cada um refletisse e aí falava eu quero ser eu quero ver como falou lá o cérebro ver o que ver o que tá dentro ou ver o que tá fora né e depois que ele curava ele falava vai e não peques mais vai e não volta como você tava porque se eu curei você de uma situação difícil se eu tirei você dessa situação difícil e você continuar com os mesmos hábitos vícios comportamentos do passado você vai colher a mesma coisa de novo se não for nessa vida vai ser em outra vida né então por exemplo se eu vi um escutei uma história interessante que a minha sobrinha me contou de um paciente que fez transplante de fígado bevia demais alcoólatra e aí fez o transplante continuou a beber não traiu a mulher ah traiu a mulher pegou hepatite e pegou hepatite isso mesmo falei tudo errado pegou o transplante o fígado transplantado então o que você faz numa situação dessa e a médica falou não vou transplante é a gente pensar quais são as coisas que eu preciso mudar em mim pra que eu não volte ao mesmo ponto do escândalo né então quando a gente pensa em termos de um crente sincero o crente tem uma talvez tenha aquela aquele peso né parece meio beato o crente é tudo aquele que crê é tudo aquele que tem fé né então o crente sincero não é só aquele que fala a verdade mas é aquele que vive a verdade qual verdade a verdade é do bem de fazer o bem então tô fora porque eu não consigo ser crente 24 horas por dia 7 dias por semana 360 dias por ano ninguém consegue e o espírita não é aquele que é perfeito o espírita é aquele que tá toda hora tentando se melhorar e eu acho que é por isso que muita gente acaba saindo do espiritismo porque é difícil dá trabalho é mais fácil se fazer a coisa errada né e aí fica sempre aquela vozinha você sabia que esperava você sabia que esperava né mas quando a gente abraça essa essa capa né como Pedro fez abraça esses ensinamentos de Jesus se esforça pra melhorar trabalha pra gente trabalha pros outros a gente percebe que a vida da gente muda a gente muda e isso que a gente muda faz a vida da gente mudar né a gente para de viver só pro aqui pro agora só pras festas pro corpo pro poder e eu não tô dizendo que isso não é bom e que não pode ter pode a gente não pode ser escravo da matéria eu tenho que estar no mundo sem ser do mundo que é muito difícil né sem ter o apego e é uma lição que a gente briga todo dia né e lembrar que se essa boca falando o ouvido mais perto é o meu não tô falando pra mim eu não tô falando pra A pra B pra C né mas é a gente incorporar essa verdade no nosso dia a dia na nossa vida e aí Emmanuel continua sobre cadeias pesadíssimas o participador de Cafarnaum vem aproximar-se um anjo do senhor que o liberta e atravessa em sua companhia você imagina aparecer um anjo do nosso lar você não sabe se você fica ou corre né então ele passa pelos primeiros perigos da prisão caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma contudo o emissário afasta-se deixando novamente entregue a própria liberdade de maneira não desvalorizar-lhe as iniciativas a gente já comentou também que Deus dentro da sua sabedoria ele fez um erro que foi dar livre a vida pra gente que a hora que ele deu livre a vida pra gente ele perdeu o controle e essa conquista da gente da gente poder escolher a gente não é robozinho não existe fatalidade ninguém vai falar olha sua vida vai ser assim assim assado não não tá escrito porque a gente tá construindo nossa manhã todos os dias todas as horas e aí ele vai liberta a sal tira daquela situação de perigo ele sabia da potencialidade de Pedro também sabia que Pedro tinha negado então o fato de ter feito errado não significa que a gente não merece a vida Deus enxerga na gente o nosso potencial né ele tira da situação e fala agora Pedro vai agora vai né que nem a gente faz com o pãozinho vai lá vai lá agora é a sua vez né então o que Emmanuel tá mostrando pra gente é uma receita muito simples ele fala a gente vai lá e pede socorro ele fala isso os homens esperam sempre acessamente o auxílio do plano espiritual todo mundo na hora e é gozado então o que a gente normalmente lembra de Deus quando o caldo enquanto tá tudo bem a gente não tem tempo pra Deus a gente tem tempo pro cinema pra viagem pra passeio pra trabalho mas é na hora que a gente fica com câncer é na hora que a gente tá passando um trimestre é na hora que a gente passa por uma dor daquela dor que você tem impressão que vão abrir o seu peito com as duas mãos é que você fala eu não vou dar conta eu preciso de algo mais né então a gente pede socorro aí a gente recebe ajuda o anjo do senhor que o liberta através de sua campaninha e a terceira parte que é fundamental é a gente fazer a nossa parte que ele fala deixando novamente entregue a própria liberdade de maneira não desvalorizar desvalor desvalorizar as iniciativas né então a gente vai pede pra Deus pede pro nosso senhor aguarda e espera o auxílio muitas vezes a gente acha que a gente pode ficar sentado na inércia não é isso é vontade em ação eu tenho que fazer a minha parte eu quero um trabalho eu vou ter que correr atrás desse trabalho ele não vai cair no meu corpo eu quero um filho eu vou ter que correr atrás de tratamento eu vou ter que fazer o filho né de alguma forma né não adianta só eu achar que as coisas vão acontecer ajuda pra mim e essa ajuda muitas vezes vai ser impedível aos nossos olhos vai vir através de uma pessoa que vem e conta uma coisa pra gente um livro que vai para nossa um filme que a gente vê que a gente muitas vezes demora pra pra fazer o ligue-ligue do ponto né e depois voltando atrás a gente percebe nossa que a pessoa me falou isso depois eu encontrei com aquele médico isso tudo foi coincidência foi não foi ao acaso isso tudo é a interseção dos mentores em nosso favor né e aí eles ajudam a gente até a gente conseguir ficar em pé de novo né eles estão lá dando a mãozinha pra gente sempre atente de pé e olha que a gente está de pé é agora que eles vão falar agora vai ser já reabasteceu seu tanque você já está pronto pra ir atrás mas quantas vezes a gente não mistura os nossos pedidos com pedidos errados e a gente pede e a gente não modifica o nosso comportamento né então a gente tem que reavaliar nesse momento olhar pra dentro o que é que eu estou fazendo o que eu preciso mudar qual é a minha parte nessa história né aí a irmã e eu continuo os auxílios do imesíduo são incontestáveis gente a irmã não está falando pra nós incontestáveis é sempre toda vez que a gente pedir a gente vai se ajudar vai se ajudar do jeito que eu quero na hora que eu quero não vai se ajudar do jeito que você precisa ser ajudado então eu brinco com a minha mãe que eu tenho muito medo de pedir paciência me dar paciência porque como é que eu vou aprender a ter paciência pra eu ser paciência eu vou ter que contar um monte de gente que vai testar a minha paciência né então a gente tem que entender que a gente está pedindo aquilo que a gente necessita eu posso pedir coragem posso pedir sabedoria posso pedir paz posso pedir mais compreensão posso pedir pra ser inspirado a meditação a meditação ajuda muito nisso muitas vezes quando a gente se cala né se fecha nesse silêncio interior a gente escuta a gente vê coisas mais profundamente né então a gente não pode imaginar que a gente está mandando em Deus a gente não vai estar mandando em Deus meu filho pode vir aqui com uma lista de 15 coisas de tudo que ele quer eu quero ir meu videogame novo eu quero poder jogar 5 horas por dia depois disso eu quero poder ir na loja da mãe e comprar 45 pares de tênis eu posso pedir o que eu quiser mas eu vou olhar e falar meu filho você tem dois peças quantos você precisa meu filho você tem o videogame que ainda funciona para quem que precisa do mais novo por sinal você tem que aprender a ler escrever matemática para você poder ser feliz porque eu estou vendo o que ele precisa daqui 10 anos um menino de 14 anos nós não a gente só está vendo agora é o prazer imediato né a gente não entende a diferença entre prazer e felicidade o prazer é uma coisa imediata a felicidade muitas vezes é construída por um monte de coisa ruim a felicidade de conseguir um diploma de engenheira me levou 20 anos de estudo e várias horas sem dormir isso é bom? não se fosse falar de novo pra mim você quer passar de novo um monte de horas sem dormir pra poder ter prova? não foi bom você se divertiu? não mas a minha o meu desejo era teu diploma isso levou ao esforço mas a gente se esquece isso é muito importante a gente se apega ao prazer se esquece do que é felicidade prazer e felicidade são coisas completamente diferentes convicto de que se encontra no mundo para aprender não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários a sua condição de aluno eu como mãe amo meu filho mais que tudo mas se ele falar pra mim mamãe vem fazer a prova de matemática pra mim porque eu não sei eu não vou fazer porque eu já sei matemática ele não sabe ele precisa aprender esse é o processo a gente já falou várias vezes a terra é uma escola a gente tá aqui pra aprender aprender a perdoar perder a ter paciência aprender a ter perseverança aprender a levantar toda vez que você cair cada um de nós tem um pontinho diferente que precisa aprender o nosso orgulho e o nosso egoísmo que é a base de todos os defeitos que a gente tem o sofrimento da Letícia é diferente do meu sofrimento porque o que ela tem que aprender é diferente do que eu tenho talvez eu olhe para você para mim e ela diz a Letícia é tão simples como é que você não tá vendo isso e ela olha para mim e ela diz muito tempo que isso tá criando tanto caso por que você muda lá não simplifica isso por quê? porque para ela ela já aprendeu o que eu não sei e eu já aprendi o que ela não sei então a gente não pode julgar isso também lembrando que está todo mundo na mesma condição de pré-primário mas cada um aprendeu uma matéria em um nível mais profundo ou menos profundo e por mais que esses espíritos queiram as bem eles têm que deixar a gente andar com os nossos pés isso faz parte da maturidade do nosso crescimento como pessoa é imprecedível não se vicia o crente com essa espécie de cooperação aprendendo a caminhar sozinho usando a independência e a vontade no que é justo e útil tem um filme no Netflix que basicamente fala da felicidade eu não me lembro mais de Stima Happy e ele foi um pesquisador que basicamente viajou pelo mundo inteiro para ver o que é que fazia as pessoas se sentirem felizes e aí entraram em uma casa que não tinha nada não tinha lá o base e a pessoa era feliz porque ela tinha tinha família ela tinha amigos ela tinha trabalho ela se sentia útil ela fazia bem para o outro e eu acho que é hora que a gente lembra dessas caixinhas de web entre o que é necessário para mim a partir de quanto parece o quanto eu estou me apegando ao que é desnecessário isso de eu olhar a dor do outro porque toda vez que eu olho a dor do outro eu me esqueço da minha eu ponho as coisas em perspectiva não estou querendo dizer que eu vou ser mais feliz porque eu estou sofrendo mais do que eu não é isso é que eu deixo de olhar para o meu ombro e eu começo a dar e toda vez que eu dou eu sou o primeiro a me bem despeciar e eu me beneficio duplamente porque eu estou dando estou me sentindo estou ganhando o meu bônus hora e muitas vezes aquela pessoa ou o anjo da guarda dela vai sentir essa gratidão por mim e vai retribuir isso para mim também e não estou falando só de dar casaco porque está frio ou da comida para quem tem fome estou falando de dar o meu tempo aquilo que é mais valioso para mim e talvez para todos nós o ponto mais valioso eu tenho e muito pouca gente tem então eu usar o meu tempo para ser útil para fazer o bem né então para a gente fechar aproveitemos as oportunidades sagradas que a vida nos traz e elas trazem essas oportunidades o tempo inteiro às vezes estão lá assim a cara da gente a gente desvia né por quê? porque eu estou com preguiça porque eu não estou com tempo porque eu estou com calha do momento que eu tinha vida agora fazer outra coisa mas se a gente escutar esse convite de Jesus para que a gente tenha calma para que a gente tenha harmonia para a gente escutar esse convite de Jesus para que a gente lembre de orar de pedir ajuda de buscar a gente vai se inspirar no momento dos nossos problemas não no momento que a gente sentir que a gente está dentro de uma prisão escura úmida fria fedorena ajuda vai estar lá vai ter uma mãozinha talvez não pareça um anjo lá fisicamente mas vai ter tem anjos encarnados na nossa vida todos nós temos são essas pessoas que também são para a nossa caminhada e que ajudam a gente sair do momento de tudo né então era isso que a gente tinha para falar hoje e agora nós vamos então fechando os nossos olhos sempre olhando nas nossas cadeiras descruzando as nossas pernas vamos lembrando a todos que hoje é o passe no momento do passe a gente se desliga dos problemas do lado de fora o que aconteceu no dia é o momento da gente nos conectar com os nossos anjos na guarda sempre que possível trazer uma garrafa de água como dava para ser fluidificado vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus nosso mestre Deus nosso pai criador esse pai que conhece todas as nossas dores as nossas imperfeições aqueles defeitinhos que a gente esconde lá no fundo da gaveta sendo pai e ajuda no senhor nós que ainda encatinhamos na escala evolutiva ajuda-nos a ter força coragem fé resignação ilumina nosso ser amplia o nosso desejo sincero de fazer o bem de nos melhorarmos aumenta a nossa acuidade espiritual para que nós possamos viver essas oportunidades de crescimento de aprendizado envolve a todos nós aqui presentes encarnados e desencarnados as suas bênçãos de paz de amor de luz a cada um de nós de acordo com o nosso conhecimento e a nossa necessidade cuida dos nossos familiares da nossa família material com sanguínea que os nossos lágrimas possam ser viditados e amparados uma faxina espiritual e que se houverem entidades necessitadas elas possam ser ajudadas também assim como nós nessa transfusão de energias curadoras estamos pedindo pelo nosso planeta que passa por tanta turbulência por tanta dor por tantos momentos de ódio para que haja paz para que haja paz entre os homens de boa vontade e que essas migalhas de luz possam se unir e espalhar a tua luz Mestre Jesus em todos os lugares essa luz que diz chamar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos fortifica a nossa fé no momento dessa transição planetária para que nós consigamos ser aquelas sementes de amor onde quer que fomos que nós possamos sempre levar alegria estímulo esperança a todos os corações que sofrem e finalmente vamos pedindo por essa casa esse centro espírita tão pequeno mas com coração tão grande para que todos que aqui vêm possam receber aquilo que buscam o auxílio que necessitam para sua renovação moral e espiritual e assim vamos agradecendo aos mentores desse trabalho a equipe do Chico Xavier dizendo graças a Deus e graças a Jesus Amém Muito obrigada Boa noite a todos